Vou avançar, quando vai para trás, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Então, sempre pensar na minha ponta alta. A minha tronca está filmando, na vez do contrário, de um lado, de costa, logo aqui. E eu faço com a mão, seção da esquerda, tem mais que ficar com quem? Sete, oito, e um, trava, desce, sobe, pode. Volta, um, trava, desce, sobe.